para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Olá, boa tarde. São 2 horas e 12 minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado doutor Jean Freire, do PT, segundo vice-presidente da Assembleia. Neste momento, o deputado Ulisses Gomes, do PT, faz a lei. A reunião anterior, vamos acompanhar. A deputada Andréia de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Cássio Soares, Celinho Sintrocel, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, também a deputada delegada Sheila, os deputados Delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitri, Gustavo Santana, Elita Arquínio, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha, e os deputados Léo Portela, Leonidio Bolsas, Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Oswaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Wendel Mesquita, Raul Belém, repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, e o deputado Zé Reis. O deputado Zé Reis, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Andréa de Jesus, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens números 117, 118 e 119, 2021, caminhando o substitutivo ao projeto de lei 1202, 2019, e os projetos de leis números 2508 e 2509, de 2021, respectivamente. Projetos estes do governador do Estado e de ofícios, que faz a leitura. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de resolução números 111 a 114 de 2021, os projetos de lei 2.438, 2.502 e 2.504 a 2.507, e 2.021, também os requerimentos números 7.418, 7.419, 7.421 a 7.429 e 7.432 a 7.443 de 2021, e também as comunicações dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Cássio Soares. Proferem discursos o deputado Elita Arquínio, as deputadas Laura Serrano e Beatriz Serqueira, e o deputado Cristiano Silveira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que são submetidos à votação e aprovados cada um por sua vez os requerimentos números 4.631 de 2020 com a emenda número 1, projeto 4, requerimento 4.852 de 2020 na forma do substitutivo número 1, o 5.910, 6.532, 6.581, 6.622, 6.802 e 7.107 de 2020. Este na forma do substitutivo número 1 e também 7.335 e 7.345 de 2021. Este na forma do substitutivo número 1. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Bartô, após o que faz uso da palavra para declaração de voto o deputado Arlen Santiago. Na sequência, o presidente determina que seja feito um minuto de silêncio em sinal de luto pelo falecimento da senhora Terezinha de Jesus Pimenta de Figueiredo, mãe do deputado estadual Carlos Pimenta. Após homenagem póstuma, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Presidente, esta ata. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. A presidência vai suspender a reunião por alguns minutos para entendimento. Suspensos os trabalhos aqui no plenário. São de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições. Agora são 2 horas 25 minutos. Estão reabertos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia Legislativa, onde está sendo realizada a reunião ordinária desta quarta-feira. Vamos acompanhar a reunião. da Comissão da Pessoa com Deficiência. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação. Em votação. Silésio. 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 Votaram-se em 15 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 4970-2020 da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação. Você acompanha a votação do requerimento 4970-2020 da Comissão do Trabalho que requer seja encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre os valores dos investimentos para manutenção predial do Hospital de Pronto Socorro João XXIII e do Hospital Infantil João Paulo II localizado em Belo Horizonte. Vamos acompanhar a votação. Votaram-se em 20 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 5981-2020 da Comissão de Minas e Energia. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação. Você acompanha a votação do requerimento número 5981-2020 da Comissão de Minas e Energia que requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais pedido de informações sobre os repasses federais do programa Luz para Todos para o Estado e sobre o montante de recursos destinados ao programa de eletrificação rural e o número de ligações feitas por meio desse programa nos anos de 2019 e 2020. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 24 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 6.434-2020 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação. Você acompanha a votação do requerimento número 6.434-2020 da Comissão de Saúde que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o quantitativo de vacinas contra a raiva para cães e gatos disponibilizadas para os municípios do Estado especificando-se quais municípios as receberam e o cronograma de aplicação das vacinas. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 24 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6.644-2020 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação, requerimento. Você acompanha agora a votação do requerimento número 6.644-2020 da Comissão de Segurança Pública que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre os estatutos legais ou fundamentos jurídicos que embasam a aplicação do modelo de cogestão a ser aplicada no sistema socioeducativo no Estado indicando-se com detalhamento possível as razões pelas quais a administração pública adota tal proposta neste momento, bem como as formas de remuneração das entidades e os custos contratualmente previstos por adolescente atendido no modelo de cogestão esclarecendo-se ainda os custos atualmente arcados pela prestação do serviço pela administração direta. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6.788-2020 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação. Você acompanha agora a votação do requerimento número 6.788-2020 da Comissão de Participação Popular que requer seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de informações sobre a composição, a participação de usuários, as atribuições, a atividade e as perspectivas de funcionamento do Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 26 parlamentares. Não houve voto não. Não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 6.905-2020 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação. Você acompanha agora a votação do requerimento 6.905-2020 da Comissão de Participação Popular que requer seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o planejamento da regularização dos repasses dos recursos financeiros aos municípios referentes à assistência farmacêutica, em especial sobre a contrapartida estadual dos medicamentos básicos. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 24 parlamentares. Não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7.044-2020 da deputada Ana Paula Siqueira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação. Você acompanha agora a votação do requerimento número 7.044-2020 da deputada Ana Paula Siqueira que requer seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre as medidas adotadas pela pasta para a regulamentação da lei número 23.449 de 2019 que assegura às mulheres com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama e de ovário a realização gratuita de exame genético para pesquisa de mutação em genes relacionados a essas doenças nas unidades públicas ou conveniadas integrantes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Vamos acompanhar a votação. Votaram-se em 25 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 7.101-2020 do deputado Fernando Pacheco. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Para encaminhar a votação, deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente da sessão. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu quero vir encaminhar o voto deste requerimento que é de suma importância para a Zona da Mata. E temos na Zona da Mata uma grande demanda por esses tipos de investimentos, reformas e obras. Este requerimento em si, o 71.01 de 2020, ele pede esclarecimentos de projetos e posterior execução de uma obra de pavimentação asfáltica entre os trechos de Divinésia e Paula Cândido. Aqui na Zona da Mata, há 40 anos, essa região onde limite existente entre essas duas cidades, aguarda por essas obras e a situação de tráfego lá está impossível em períodos de chuva. Não consegue de forma nenhuma o trânsito normal e muitos moradores até mudaram da cidade por causa desse problema. Da mesma forma, outros requerimentos virão para ser votado aqui também. No que diz respeito à rodovia de Tabuleiro, Juiz de Fora, de Rio Pomba até Mercês, e também do contorno de Cataguase, o contorno da EMPA, que, para surpresa de todos nós, a obra simplesmente parou. Então, esses requerimentos têm a finalidade de buscar respostas. Esse é um dos papéis que o deputado tem que fazer, ele tem que representar a sua região, ele tem que exigir do governo o cumprimento dos projetos, das propostas e dos cronogramas de trabalho. Dessa forma, eu peço a todos os deputados e deputadas que possam nos dar o apoio e votar esse requerimento pela aprovação. Presidente, muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silés. Em votação. Você acompanha agora a votação do requerimento número 7101 de 2020 do deputado Fernando Pacheco, que requer ser encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre o andamento do projeto e da execução das obras de pavimentação de um trecho de 14 quilômetros da rodovia MG 280 entre os municípios de Paula Cândido e de Vinésia, na Zona da Mata. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 27 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. A reunião está suspensa por alguns minutos para entender que liberam que possam ser realizados no dia 4 de março de 2021, a partir das 8 horas, as reuniões especiais destinadas à eleição e aposta de presidente e vice-presidente das comissões permanentes. Agora são 4 horas e 31 minutos, nós voltamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos estavam suspensos desde as 2 horas e 38 minutos para entendimentos entre os parlamentares. Vamos acompanhar a reunião que é conduzida pelo deputado doutor Jean Freire, do PT, segundo vice-presidente da Assembleia. Presidente do BDL, Inácio Frant, líder da maioria, Ulisses Gomes, líder da minoria. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento em 3 de 3 de março de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O Bloco Democracia e Luta comunica a indicação nos termos do inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno para a Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Cristiano Silveira, como membro efetivo, e a deputada Ana Paula Siqueira, como suplente. Para a Comissão de Administração Pública, a deputada Beatriz Siqueira, como membro efetivo, e o deputado Betão, como suplente. Para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado Ulisses Gomes, como membro efetivo, e o deputado professor Cleito, como suplente. Para a Comissão de Redação, o deputado Virgílio Guimarães, como membro efetivo, e o deputado Cristiano Silveira, como suplente. Para a Comissão de Segurança Pública, o deputado Gustavo Santana, como suplente, e o deputado Coronel Sandro. Para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada Beatriz Siqueira, como efetivo, tendo como suplente o deputado Ulisses Gomes. Deputado Betão, como membro efetivo. O deputado professor Cleito, como membro efetivo. Para a Comissão de Saúde, o deputado André Quintão, como membro efetivo, e o deputado Elismar Prato, como membro suplente. Para a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o deputado Gustavo Santana, como membro efetivo, e a deputada Leninha, como membro suplente. Para a Comissão de Minas e Energia, o deputado Bernardo Mucida, como membro efetivo, e o deputado Virgílio Guimarães, como suplente. Para a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, o deputado Gustavo Santana, como membro efetivo, e o deputado Cristiano Silveira, como suplente. Para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado Bernardo Mucida, como membro efetivo, e o deputado Virgílio Guimarães, como suplente. Para a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado Léo Portela, como membro efetivo, e o deputado Celinho de Citrocel, como suplente. Para a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado Elismar Prato, como membro efetivo, e o deputado Marquinho Lemos, como membro suplente. Para a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, o deputado Elismar Prato, como membro efetivo, e o deputado Celinho de Citrocel, como membro suplente. Para a Comissão do Trabalho e da Previdência e da Assistência Social, o deputado Celinho de Citrocel, como membro efetivo, tendo como suplente a deputada Beatriz Siqueira e o deputado Betão, como membro efetivo. Deputado André Quitão, como membro efetivo, suplente a deputada Ana Paula Siqueira. Para a Comissão de Direitos Humanos, a deputada Andréa de Jesus, como membro efetivo, tendo como suplente o deputado Betão. A deputada Leninha, como membro efetivo, tendo como suplente o deputado Andréa Quintão e o deputado Marquinho Lemos, como membro efetivo, tendo como suplente o deputado Cristiano Silveira. Para a Comissão de Participação Popular, o deputado Marquinhos Lemos, como membro efetivo, tendo como suplente a deputada Andréa de Jesus. O deputado Professor Cleito, como membro efetivo, tendo como suplente o deputado Andréa Quintão. E o deputado Virgínio Guimarães, como membro efetivo, tendo como suplente o deputado Bernardo Mucida. Para a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado Celinho Citrocel, como membro efetivo, tendo como suplente o deputado professor Cleito. Para a Comissão de Prevenção do Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, a deputada Ana Paula Siqueira, como membro efetivo, tendo como suplente o deputado Léo Portela. Para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Ana Paula Siqueira, como membro efetivo, tendo a deputada Beatriz Siqueira, como suplente. A deputada Andréa de Jesus, como membro efetivo, tendo a deputada Elismar Prato, como suplente. E a deputada Leninha, como membro efetivo, tendo como suplente o deputado Ulisses Gomes. Para a Comissão de Cultura, o deputado Cristiano de Silveira, como membro efetivo, tendo como suplente o deputado Marquinhos Lemos. Para a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado Ulisses Gomes, como membro suplente. Sala das Reuniões, 3 de março de 2021. Deputado Andréa Quitão, líder do Bloco Democracia e Luta. Ciente, designo. Excelentíssimo, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O deputado que se observa nos termos de regimento, comunica, V. Exª, as indicações dos deputados e deputadas, conforme lista anexa para compor as comissões permanentes dessa Casa. O deputado Raul Belém, líder do Bloco Sou Minas Gerais. Comissão de Administração, membro efetivo Raul Belém e Roberto Andrade, membro suplente Guilherme da Cunha e Gustavo Valadares. Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, efetivo Rosângela Reis, suplente Zé Reis. Comissão de Constituição e Justiça, membro efetivo Guilherme da Cunha e Zé Reis, membro suplente Laura Serrano Bartô. Comissão de Direitos Humanos, membro efetivo Zé Guilherme, membro suplente Zé Reis. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, membro efetivo Laura Serrano e Zé Reis, membro suplente Guilherme da Cunha Raul Belém. Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, membro efetivo Neylande Pimenta, membro suplente Roberto Andrade. Comissão de Redação, membro suplente Dalma Ribeiro. Comissão de Saúde, membro suplente Rosângela Reis. Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, membro efetivo Bartô, membro suplente Professor Wendel. Comissão de Segurança Pública, membro efetivo João Leite, membro suplente Bartô. Comissão de Passuação Popular, membro efetivo Gustavo Valadates, membro suplente Tito Torres. Comissão de Cultura, membro efetivo Bosco e professor Wendel Mesquita, membro suplente Betinho Pinto Coelho. Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, membro efetivo Noraldinho Júnior, membro suplente Gustavo Mitre. Comissão de Minas e Energia, membro efetivo Bosco, membro suplente Fábio Avelar. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, membro efetivo Laura Serrano, membro suplente. Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, membro efetivo Zé Guilherme, Fábio Avelar, membro suplente Bosco. Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas da Deficiência, com deficiência, membro efetivo Professor Wendel Mesquita e Zé Guilherme, membro suplente Rosângela Reis. Comissão de Trevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, membro efetivo Gustavo Mitre, membro suplente João Leite. Comissão de Agropecuária e Agroindústria, membro efetivo Betinho Pinto Coelho, membro suplente Bosco. Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social, membro... Comissão de Desenvolvimento Econômico, membro efetivo Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar, membro suplente Guilherme da Cunha. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, membro efetivo Rosângela Reis, membro suplente Laura Serrano. Ciente, desígnio. Excelentíssimo, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O Bloco Minas são muitas, comunica a indicação dos membros efetivos suplentes das comissões permanentes pelo Bloco Minas são muitas. Sala das Reuniões, 3 de março de 2021. Deputado Cássio Soares, líder do Bloco. Comissão de Constituição e Justiça, efetivos... Sáfes Souza Cruz, Charles Santos, Bruno Engle, Gleico Franco. Suplentes, Inácio Franco, Leonidio Bolsas, Dorgal Andrade, Carlos Pimenta. Comissão de Administração Pública, efetivos... Efetivos, João Magalhães, Gleico Franco, Ione Pinheiro, Duarte Bechir. Suplentes, Gil Pereira, Sargento Rodrigues, Cássio Soares, Tiago Cota. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Efetivos, Elita Arquino, Braulio Braz, Cássio Soares, Dorgal Andrade. Suplentes, João Magalhães, Sargento Rodrigues, Leonidio Bolsas, Gil Pereira. Comissão de Redação, efetivos... Fernando Pacheco, Sáfes Souza Cruz. Suplentes, Charles Santos, Leonidio Bolsas. Comissão de Segurança Pública, efetivos... Sargento Rodrigues, Delegada Sheila, Bruno Engle, Elit Grilo. Suplentes, Rafael Martins, João Magalhães, Coronel Sandro. Comissão de Educação, efetivos... Coronel Sandro, suplentes... Dorgal Andrade, professor Irineu Mauro Tramonte. Comissão de Saúde, efetivo... João Vitor Xavier, doutor Wilson Batista, Carlos Pimenta, doutor Paulo. Suplentes, Rafael Martins, Fernando Pacheco, Osvaldo Lopes. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sentada. Efetivos, Leandro Genaro, Osvaldo Lopes, Gil Pereira. Suplentes, João Magalhães, Inácio Franco, Leonidio Bolsas. Comissão de Minas e Energia, efetivos... Rafael Martins, Gil Pereira, João Vitor Xavier. Suplentes, Tiago Cota, Inácio Franco, Leonidio Bolsas. Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Efetivos, Delegado Eli, Coronel Henrique, Inácio Franco. Suplentes, Braulio Brás, Douglas Melo, Osvaldo Lopes. Comissão de Desenvolvimento Econômico. Efetivos, Tiago Cota, Professor Irineu. Suplentes, Sábio Souza Cruz, Coronel Sandro, Mário Henrique Caixa. Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Efetivos, Charles Santos, Duarte Bechir. Suplentes, Bruno Engler, Douglas Melo, Fernando Pacheco. Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Efetivos, Cleitinho Azevedo, Fernando Pacheco, Braulio Brás. Suplentes, Dr. Paulo Dorgal Andrada, Douglas Melo. Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Efetivo, Dorgal Andrada, Cleitinho, Douglas Melo. Suplentes, Charles Santos, Fernando Pacheco, Mauro Tramonte. Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social. Efetivo, Mário Henrique Caixa, Douglas Melo. Suplentes, Delegado Eli Grilo, Duarte BX, João Vítor Xavier. Comissão de Direitos Humanos. Efetivo, Leonidio Bolsa. Suplente, Ione Pinheiro. Comissão de Participação Popular. Efetivo, Celise Laviola. Suplente, Coronel Henrique. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Efetivo, Dr. Paulo. Suplente, Glaicon Franco. Dr. Wilson Batista. Comissão de Direitos da Mulher. Efetivo, Ione Pinheiro. Suplente, Rafael Martins. Comissão de Cultura. Efetivo, Mauro Tramonte. Celise Laviola. Professor Irineu. Suplente, Rafael Martins. Gleico Franco. Gleico Franco. Douglas Mello. Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Efetivo, Mário Henrique Caixa. Mauro Tramonte. Coronel Henrique. Suplente, Cleitinho Azevedo. Dorgal Andrada. Oswaldo Lopes. O deputado André Quintão, líder do Bloco Democracia e Luta, indicando a deputada Leninha e os deputados Cristiano Silveira e o deputados Cristiano Silveira e Osmar Prado e Brossou Cleito, para vice-líderes do referido bloco. O deputado Gustavo Valadares, líder do governo, indicando a deputada Laura Serrano e os deputados Dalmo Ribeiro Silva, Zé Reis, Gustavo Mitre e Roberto Andrade, para vice-líderes do governo. Do deputado Raul Belém, líder do bloco Sol Minas Gerais, indicando os deputados Chito Torres, Betinho Pinto Coelho, Neilano Pimenta, Fábio Avelar de Oliveira e Noraldino Júnior, para vice-líderes do referido bloco. Cientes públicos, cópias às comissões e às lideranças. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 4, às 10 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária desta quarta-feira, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Na reunião foram aprovados nove requerimentos de deputados.